A história dos patinetes, gente. O patinete, a gente viu que a Prefeitura de São Paulo, a gente já tinha comentado isso na semana passada, regulamentou a questão dos patinetes, estipulando multa, multa de até 20 mil reais, só que essas multas grandes aí de 20 mil reais seriam para as empresas, se elas descumprirem alguma regra. Só que a coisa está muito incerta, e o clima está de completa guerra entre a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, e as empresas que têm esses patinetes. Eu, inclusive, comentei na semana passada, quando eu fiz o A Indignada ao Vivo lá de Funchal, olha, uma semana eu estava lá do outro lado do oceano, para a gente ver como essa vida é louca. E eu comentei com vocês justamente que lá em Lisboa, gente, o que tem de patinete nas ruas é uma loucura, e lá todo mundo anda sem capacete. Não tem essa de capacete. Tem gente andando na calçada, tem gente andando na rua, quer dizer, a coisa também parece que não tem muita ordem por ali. O governo de São Paulo aqui, a prefeitura, quis colocar uma ordem, o que é absolutamente válido, tem que ser feito mesmo, né? Por exemplo, andar na calçada, numa velocidade que a gente sabe chega a quase 30 km por hora, teve gente que já foi atropelada. Então, é uma coisa para a gente olhar e falar, olha, cuidado, agora o capacete foi o que eu comentei na semana passada. Cabe a cada um. É a minha cabeça que eu vou quebrar. Então, eu decido se eu ponho o capacete ou não, é problema meu. Porque eu acho, o único problema do capacete que eu acho, ótimo para a segurança, para a saúde e tudo mais, o problema é que tira a espontaneidade que é você estar na rua e falar, vou pegar o patinete, quer saber? Ai, estou cansada, vou de patinete. Não, não pode porque você não está com o capacete e tira a cola. Então, complica. Mas esse é o de menos. O que aconteceu ontem, a prefeitura diz que tinha dado um prazo para que as empresas, que elas fizessem o credenciamento delas junto à prefeitura. Segundo a prefeitura, esse prazo acabou, as empresas não fizeram o credenciamento e a prefeitura simplesmente foi para a rua catar a patinete da rua. E pegou mais de 500 patinetes, foram 500, eu anotei isso também aqui em algum lugar. Ah, essas minhas anotações hoje estão terríveis. 500 e tantos patinetes, 580 patinetes e tal. Olha aqui como é que foi, gente. E aí as empresas vieram reclamar, porque olha como é que o cara vai jogando o patinete lá dentro. Quer ver? Olha lá. Primeiro, olha lá, olha lá. O pessoal que vai fazer a operação para reclamar... Olha, ele tá jogando. Por favor, porque eles estão até danificando as patinetes. Eles estão jogando todas as patinetes de forma que tá danificando tudo. Olha o crucifixo, olha como ele é religioso do bem. Ah, que amor, né? Qual a necessidade desse cara fazer isso? Eu te pergunto, né? Qual a necessidade do cara jogar... Jogar... Deixa eu ver se assim fica melhor. Não, dá lá mesmo. Do cara jogar o patinete. Qual a necessidade? Ele ouviu o que ela tava falando, né? Eu queria até tirar o som aqui, mas eu não sei onde é que tá. Aí depois ele veio, ó. Crucifixo, super, super bonzinho. Né? Um amor de pessoa. Dá uma olhada nela, ó. Ele ouviu o que ela tava falando. Agora, eu queria saber algumas questões. Quem é esse cara? É da prefeitura? Deve ser. Ou é terceirizada? Esse cara não deveria estar uniformizado? Não deveria ter um crachá de identificação pra gente saber quem ele é? Se ele tá trabalhando pela prefeitura? A gente não tinha que saber quem ele é? Por que a pessoa joga assim um bem que não é dele? Isso custa. Isso vale dinheiro. É prejuízo pro empresário que tem esse negócio. Por quê? Por que essa raiva? Por que uma atitude como essa? Porque a empresa não se credenciou e por que não se credenciou a prefeitura ou quem quer que seja tem direito de jogar, coisa assim? Não tem. Eu acho que isso foi uma atitude isolada. Imagino eu. Flagrada. Então, eu acho e torço pra que tenha sido uma atitude isolada desse cara que deveria responder por isso. Deveria responder por isso. Por dano ao patrimônio. Privado. Dano ao patrimônio privado. Se fosse minha empresa, eu ia processar esse cara. Certo? Agora, o que vai acontecer, minha gente, é que nós vamos ficar sem patinete. Enquanto eles não entrarem no acordo, nós vamos ficar sem patinete. Ainda havia hoje, apesar de terem recolhido aí esses mais de 500 patinetes, isso aconteceu mais na região da Faria Lima, isso, inclusive, foi na região da Faria Lima. E agora, a tendência, o que as empresas alegaram é que em janeiro houve um credenciamento, um cadastramento das empresas, que elas participaram disso e que esse decreto de agora da prefeitura, bom, que elas participaram disso em janeiro, que já apresentaram os documentos, então não tem nada que credenciar agora mais. uma das empresas, que é a empresa da Green e da Yellow. É uma mesma empresa, que é a Grow, que representa essas duas marcas que a gente vê, a Yellow e a Green. São as que mais tem, pelo menos, aqui em São Paulo. E falou isso, que já apresentou os documentos que não tem nem o que fazer. Alegou também que o decreto aí da prefeitura, que regulamentou, é ilegal e inconstitucional. Vai brigar na justiça. Mas a justiça já decidiu que, pelo menos agora, não vai revogar o decreto. Houve um pedido por parte da empresa de que esse decreto fosse revogado e a justiça aqui de São Paulo já decidiu que não vai revogar o decreto. Então, essa guerra aí continua.